Zeração Patriota condena ação adjunto Polícia Científica e investigação criminal PSIC a Dino Nunes Cabral nebe for pressão para o movimento FMTL. Marco Rodo, Rancadala, afirma, instituição Roto-Roto precisa taniar princípio no Valores Libertação Pátria, onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Ia farol dele, segunda-feira, semana, né? Zeração Patriota la satisfaz ação adjunto Diretor Polícia Científica e investigação criminal PSIC a soro membro Front Maciço a Timor-Leste. O Anhira, membro FMTL, confirma, atual ao audiência o ministro de Justiça Manuel Cárceres quando a baseboça o lei criminaliza defamação. O Anhússi Saudoso Mahudo, Rancadala, Marco Rudo, Rancadala, afirma, é uma instituição estadunidense que a gente tem que ter o caráter invasor. Mas também tem que obedecer o respeito dos cidadãos direitos. Também tem que ter o pedaço que a gente tem que ter o sentimento. Mas com a gente que a gente tem que ter o Estado soberano. O Anhússi Saudoso, Rancadala, afirma, atual ao audiência. Comporta e minha alunos de dia. A minha mulher, a patriota, a minha mulher, que se morre mais que a minha mulher, eu não tenho sentimentos, isso não aconteceu no passado. Iha Fatim Haneçã, sobrevivência ou anquia, que é a Minus Xavier Sublina, precisa ir à investigação com ela. Não é, lá temos dúvidas para a cidadão, será a minha nação. A situação que não acontece, nós temos dúvidas para o público, e eu já fizemos, eu quero ter certeza que é o atendimento de professores. E não há que ser gerente de psiqui, então há a Minusa Justiça, a competência e orientação serhtelah ao serviço. A gente a ideia, a gente tem que se juntar com a policia autorização, então há a psique impedida. A gente tem que se juntar, a gente tem que se juntar com a gente, a gente tem que discutir. Então, se eu for estudantes também para a colacha ou se juntar com a preocupação, Lá de via psíquica tem que ser haló, atendimento. Miguel Faluchay, Jerónimo Monó, RTL.